Livre para todos os públicos. Olá, amigas e amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar. Papo com o Zé Trajando, de segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023. A situação lá, entre Hamas e Jael, é muito complicada. O número de mortos e feridos cada vez aumenta mais. A gente está tentando acompanhar aqui e ali. Essa reação de Jael ao ataque do Hamas, cercando o território... Bom, já cerca faz tempo o território do Hamas, o território parecido, de faixa de Gaza. Cortando água, energia, alimentos e tal. Foi veemente criticada pelo secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres. Diz o seguinte, as operações militares devem ser conduzidas em estrita conformidade com o direito humanitário internacional. Nós estamos diante de uma situação humanitária muito complicada. O Itamaraty providencia a retirada de 1.700, se não me engano, brasileiros. Deixa eu ver aqui, ó. 1.000, deixa eu ver, anotei aqui. 1.700 brasileiros que acham que estão lá, né? Quem tem passagem já comprada de volta não vai ser incorporado a esse esquema. Mas brasileiros que estão, de modo geral, fazendo turismo e tal. Então, um avião já chegou, um avião da Fábio já chegou, o outro partiu hoje. Porque chegou, parou na Itália, guardou a autorização da autoridade de Israel e já foi para Tel Aviv. Aí vai o segundo avião. Eles acreditam que até sábado 900 brasileiros já serão retirados lá da faixa de Gaza, de Israel e tal. Muito bem. Morreu hoje Dom Mauro Morelli, um homem que passou a vida inteira combatendo a fome e a injustiça no Brasil. Vamos falar, vamos dominar diálogo. Grande Dom Mauro Morelli. O Campeonato Brasileiro mostra cada vez mais que o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Do jeito que o Botafogo vence e os outros que estão atrás perdem o impacto. Então, quer dizer, então, e o Botafogo voltou a jogar bem, voltou a ganhar, ganhou do Fluminense. 2 a 0, com técnico provisório interino, mas é a que os jogadores queriam, o Lúcio Flávio, né? Que conhece bem os meandros ali internos do Botafogo. E a novidade do, que não é novidade, já se falava há dias, a novidade da Série A é a contratação oficialmente divulgada do Tite pelo Flamengo. Vamos ver, na verdade verdadeira, como diria outro, foi um fiasco do Tite, porque o Tite saiu da seleção brasileira e queria ter um time ou uma seleção para ele dirigir fora do Brasil, entrar no mercado internacional. Como não apareceu nenhuma proposta razoável, só coisas de terceiro escalão, ele resolveu ficar mesmo no Brasil e pegar o Flamengo, que é uma grande coisa, o maior time da maior torcida do país, vai ganhar dinheiro para chuchu, levar a comissão técnica dele do jeito que ele quer, sabe? Então, está na boa, Tite. Não deu certo essa tentativa de se colocar como técnico no mercado internacional, na Espanha, na Inglaterra e por aí vai. 95 anos dos maiores jogadores, faria 95 anos, dos maiores jogadores do futebol brasileiro de todos os tempos. Valdir Pereira, o Didi, cracaço no meio de campo, campeão em 58 na Suécia, quando foi escolhido o melhor jogador da Copa, campeão mundial em 62. jogou no Botafogo, jogou no Fluminense, jogou no Real Madrid, natural de campo, daqui já mando um grande abraço para o meu amigo Pérez Ribeiro, que é biógrafo do Didi, sabe tudo, escreveu livros sobre artigos e artigos sobre o Didi, que é uma grande referência, quer saber do Didi, procure, vá atrás do talento do Pérez Ribeiro. Bom, o esporte brasileiro está de parabéns, né? O que a Rebeca Andrade fez lá em Antuérpia, no Mundial de Ginásica Artística, foi um negócio impressionante. Ela agora é, junto com a Simone Biles, a grande atleta de grande ginástica americana, são as duas melhores do mundo. Ela ganhou medalha em todos os aparelhos que competiam, é um feito extraordinário. A Flavinha também, primeira vez que duas ginásticas brasileiras sobem no pódio, parabéns, são feitos extraordinários e na Olimpíada, certamente, lá ano que vem, vão brilhar e brilhar muito. Parabéns ao vôlei masculino, que conseguiu, todo mundo achava que era um pré-olímpico lá no Maracanã vindo, esse grupo, classificava dois países. O Brasil vinha mal e aí não vai dar, não vai dar, vai ter que ganhar tudo daqui, ganhou de Cuba, ganhou do Irã e ganhou da Itália num jogo sensacional ontem e se classificou para o pré-olímpico. A lamentar somente o pedido de demissão do Renan, que foi um grande jogador, era um técnico, mas por motivos de saúde ele segurou, classificou o Brasil para o pré-olímpico e ele teve muito mal durante a Covid, então ele preferiu se retirar, mas então vai aqui um grande abraço, parabéns também para o Renan. Vamos relembrar hoje um grande compositor brasileiro, que nos deixou, era jornalista também, ele completaria 77 anos hoje, grande parceiro do Milton Nascimento, estou falando de Fernando Branco. No final vamos ter uma lembrança de um compositor e cantor que eu sempre tirei o chapéu para ele, foi perseguido pela ditadura, teve que se exilar durante anos fora do Brasil, Taiguara, grande Taiguara, que faria hoje 78 anos. Um grande abraço para o pessoal da TV Kirimure, lá de Salvador, que sempre nos assiste, nos prestigia. Um abraço para o pessoal do meu querido estado do Rio de Janeiro, que nos acompanha no Canal 6, TV Comunitária da NET, e você pode participar no 11992030506. Já falei dessa reação do Antônio Guterres, mas é o seguinte, se o Israel começar a bombardear locais onde há civis, eles vão pegar aqueles reféns, mais de 100 reféns, uma coisa terrível isso também, usar os reféns como era de troca, impedindo, nossa, a situação desse reféns é dramática, agora é o tipo de confusão, de guerra, que não se sabe como vai acabar, porque é uma coisa que vem de longe, há um temor que o Hezbollah possa entrar pelo norte, saindo do lado do Líbano, aí a situação complicaria mais para Israel, vamos ver, vamos acompanhar. E ninguém fala mais de Ucrânia e Rússia, porque agora, porque no momento de guerra, nós temos que lembrar, e vamos falar dele aqui, vamos saudar João Lennon, que pregava a paz, que hoje faria 83 anos, vamos falar mais de João Lennon um pouco mais para frente. Falei dos brasileiros, 1.700 brasileiros já pediram para deixar lá Israel. A embaixada também, agora, o pessoal que está na faixa de Gaza, é complicado tirar esse brasileiro de lá. Então, há uma possibilidade, mas ele tem que falar com o Egito, teria que ter um corredor, sair de carro da faixa de Gaza, passando por um corredor que iria dar no Egito. Vamos ver se isso é perigoso, vamos ver o que dá isso. Gente, deixa eu ver aqui, se já tem mais participação do pessoal. O Eugênio da Tijuca, o sonho não acabou, sempre vivo o Taiguara, sempre vivo o Taiguara. O Walter Amin, discurso como na favela só tem bandido, na Palestina só tem terrorista, até quando? Paulinho de Realengo, uma boa semana para todos. Trajando, 9 de outubro, aniversário do grande escritor Mário de Andrade, do João Lennon, não falei aqui, faria 83 anos. Taiguara, vamos terminar o programa com ele. Fernando Bram será homenageado. Faleceram, Che Guevara. Vamos falar do Che Guevara também no programa de hoje, está aqui. Che, 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 tem, tem o Che, né? O carnavalista, o maior concurso Clóvis Bornai, grande Clóvis Bornai. A grande atriz, Norma Bengel, que nos deixou em 2013. E o ator, grande ator também, Cecil Thierry, que nos deixou em 2020, filho da inesquecível Tônia Carreira, né? Vamos lá. O Jonas de Santo André também já fala, são os dois que mandam, é o Eric e o Jonas. Na sexta-feira divulguei o nascimento do Zé Kett, porém ele nasceu em 16 de setembro, no bairro de Iaúma. Hoje é dia mundial dos Correios, diz aqui o Jonas. Aniversário do Toreiro, o Zé Roberto Toreiro, grande escritor, grande figura, gosta muito do trabalho dele, tá? É, que coisa. Cláudio Mamberti, tá bom. Então, dia do analista, dia do atletismo, dia do atletismo. É dia de tudo, né? Mas o Eric fala uma e o Jonas, o Jonas não deixa escapar nada também. Bom, vamos falar mais de Dom Mauro Morelli, que nos deixou aos 88 anos, bispo emérito de Duque de Caxias, ele na Embaixada Fluminense. Estava internado no hospital em Belo Horizonte. Ele nasceu em São Paulo. Ele foi muito importante no combate à fome, na defesa dos direitos humanos. Ele presidiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ele participou daquele programa Fome Zero junto com Betinho, Inesquevível Betinho. Olha, ele também integrou o Comitê Permanente de Nutrição da ONU. O presidente Lula manifestou pesar pela morte do grande, saudoso agora, Dom Mauro Morelli, dizendo, Dom Mauro Morelli foi incansável expoente na luta contra a fome de nosso país. Dedicou a vida aos ensinamentos do Cristo e ao combate à desnutrição infantil. Lutava com o Brasil mais justo e solidário. Tá bom? Vamos falar de um grande compositor. Esse era Bama, letrista, né? Letrista dos bons. Fernando Branco. Ele faria, hoje, 77 anos. Nasceu em Caldas, em Minas Gerais. Grande. Um dos fundadores do Clube da Esquina, junto com a família Bosch, com Beto Guedes, com Milton. Foi presidente da União Brasileira dos Compositores durante muito tempo. E um grande parceiro, talvez o maior parceiro do Milton. Dos Bares da Vida, em Cortes e Despedidas, Canção da América. Nossa, como tem coisa importante. Ele é ao lado do Milton. O que a gente separou aqui? Ah, o primeiro grande sucesso da Ducla, quando eles apareceram, né? Do festival. Travessia, letra dele e música do grande Milton. Vamos ouvir o Milton. Quando você foi embora Fez-se noite em meu viver Forte eu sou, mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha E nem é meu este lugar Estou só e não resisto Muito tenho pra falar Está aí o Milton cantando Travessia dele, do Fernando Brando Nós estamos homenageando e lembrando do grande Fernando Brando Oswaldo Lima da Vila Ré Falou, tivemos um domingo maravilhoso para o esporte brasileiro Resgatando a nossa alegria e o nosso verde amarelo Está falando da Rebeca, da Flavinha, do vôlei, que se classificou e tal Falando fora do Brasil Fiquei muito feliz com a vitória do meu Arsenal Ganhando do grande Manchester City Do Guardiola por 1 a 0 E está na liderança junto ali com o Tottenham Edson Lima do Butantan Fala do aniversário hoje Do João Lennon E curiosamente do filho dele, o Cinti Lennon Que completa 48 anos O Lildenor Amorim, sim Não fica vendo o Cláudio Humberto, não É pena de tempo Deixa ele pra lá Deixa ele pra lá com as paredes Oswaldo Costa do Jardim Aricanduva, o mundo está triste com essa guerra Com mais uma guerra, né Vamos falar então do Tite Tite está no Flamengo, tudo certo Papá, pereré, pum pum Ele vai levar o César Sampaio como auxiliar O grande César Sampaio O filho dele, o Matheus Bach E o Cléber Xavier Que o acompanha há mais de 20 anos Vai levar também o analista de desempenho E o preparador físico Então, o Flamengo tem novo técnico Agora, de certa forma Estava tudo certo Ele só não queria se expor Dirigindo o Flamengo lá em Taquera No jogo contra o Corinthians Recoa o Zarf, como diz o outro, né Para não se expor e ser supostamente Até vaiado pela torcida do Corinthians Que o queria no Corinthians Não no adversário que era o Flamengo Bom, o Botafogo A rodada foi a vigésima sexta O Botafogo voltou a vencer E jogando bem Aumentou para nove pontos O pessoal que está atrás Só perde ou empata O jogo sensacional da rodada Foi Goiás 4 e Bahia 612 Dez gols Sensacional Foi um jogo completamente fora de esquadro Vasco e São Paulo ficaram no 0x0 Corinthians 1, Flamengo 1 O jogo que poderia ter sido A estreia do Tite Não foi porque não queria se expor Fluminense decepcionou Depois de ganhar a Copa do Brasil Nas classes de Copa do Brasil Foi São Paulo De se classificar para a final da Libertadores O Botafogo se tapecou em cinco minutos Já resolveu o problema Palmeiras de novo mal Perdeu do Santos O Santos terceira vitória consecutiva Se livrando do rebaixamento por enquanto No Grenal deu Internacional 3x2 Internacional que também saiu fora Da decisão da Libertadores Mas ganhar o Grenal já bota tudo Do Zez de novo Vergonha foi o Renato Gaúcho Se pirulitou Não falou para a imprensa E mandou para o Rio de Janeiro Situação complicada Mas lá ele manda e desmanda Ele está até sei lá o que Atlético Mineiro 1 Curitiba 2 Curitiba tentando sair no sufoco O Atlético Mineiro também Não sabe se vai ou se fica Atlético Paranaense 1 O Baragantino 1 O Baragantino continua mesmo com esse empate Continua na vice-liderança do campeonato E Fortaleza de virada 3 América Mineiro 2 Cuiabá e Cruzeiro jogam mais para frente Um jogo transferido Essa coisa toda Eu quero mandar aqui um cumprimento Para o Brusque Para o Amazonas Operário de Ponta Grossa E para o Pai Sandu Que se classificaram Subiram da série C para a série B A festa que a torcida do Pai Sandu fez Recebendo jogadores lá em Belém Foi sensacional No Sírio de Nazaré Quando a hora estava acontecendo o jogo Depois do Pai Sandu se classificou A quantidade de gente Com a camisa do Pai Sandu no Sírio Foi um negócio impressionante Parabéns ao pessoal Também do Brusque E o Amazonas vão decidir quem é o campeão Mas estão classificados assim como o Pai Sandu E o Operário de Ponta Grossa Os quatro que subiram para a série B Bom, já falei do Didi Que nasceu em campo Dos Goitacazes Faria hoje 95 anos E tem uma coisa muito importante Do Didi Ele foi campeão em 58 Lá na Suécia E eleito o melhor jogador do Brasil E o Brasil se classificou Nas eliminatórias Com um gol dele Contra o Peru No Maracanã Um gol de Folha Seca Ficou conhecido como Folha Seca A cobrança da falta Uma curva e caía dentro do gol Então o Didi foi responsável pela classificação E um dos responsáveis Pela vitória Pela conquista Lá na Na Suécia Um dos livros importantes O livro mais importante do Pérez Sobre o Didi É Biografia de Didi O título é O Gênio da Folha Seca Salve Didi Valdir Pereira O jogador mais elegante que eu vi jogar Jogava de terno Terno e sapato engraxado Impressionante Está aí com a Camila do Botafogo Onde ele se destacou muito Mas jogou no Fluminense Jogou no Real Madrid Jogou na Seleção Brasileira Grande Didi Vamos falar Olha lá com a camisa do Fluminense Série B Esporte e Ponte Preta Fecham hoje A trigésima primeira rodada O Vitória é líder com 58 Juventude 54 No Juventude 54 E no rebaixamento A situação está muito complicada Para o ABC Para o Londrina Para o Tom Benci E para o Chapecoense Vamos seguir aqui Primeiro vamos falar de Che Guevara Che Guevara 56 anos Do assassinato Do líder revolucionário Che Guevara Lá em 8 de outubro de 60 Ele foi preso Lá em Na região chamada Quebrada de Ocho Levado para um vilarejo E executado no dia seguinte No dia 9 de outubro Ele estava na Bolívia Os grandes nomes Da Revolução Cubana De 59 Ao lado de Fidel Está aí Médico Argentino E tem ligação com o futebol Também Ele sempre deu entrevista Dizendo que gostava muito de futebol E tal Vamos falar da ginástica Vamos falar da Da Rebeca De novo A Rebeca Além de garantir A vaga no jogo De 2024 A equipe brasileira Ganhou 6 medalhas Uma de ouro Três de prata E duas de bronze A Rebeca Se tornou bicampeã Na prova individual De salto Superou A maravilhosa Simone Biles Que ficou com a prata Na sexta Ela já havia conquistado Prata Salve também A equipe brasileira Completa Que está aí na foto É A Rebeca A Júlia Soares A Jade Barbosa A Lohane Oliveira E a Flavinha Saraiva Parabéns para elas Ontem um pouquinho de música Vamos na Paulinha Nogueira Grande violonista Grande compovidor Nasceu aqui em Campinas Ele inventou um instrumento Chamado craviola Que junta o cravo Com a viola Vamos ouvir Aquele tocando Samba em prelúdio De autoria De um outro Grande violonista Baden Power E Vinicius Moraes E Vinicius Moraes Olha que notícia legal Separei aqui Sócrates Querido doutor Dará nome a rua Nos arredores de Paris A iniciativa foi comunicada Pelo prefeito Insan Oen A Marcelo Freixo E Raí O ex-jogador Será homenageado Com uma rua Batizada com seu nome Na comuna francesa De Saint-Oen Localizada a cerca De 10 quilômetros Na cidade de Paris O prefeito anunciou Esse lugar Essa rua Fica Na Vila Olímpica Dos Jogos No ano que vem Onde será hospedada A seleção brasileira E o prefeito Disse o seguinte A homenagem ao Sócrates Não será só durante A Olimpíada E a passagem Da seleção Da delegação brasileira Vai continuar A rua É uma homenagem É uma homenagem Permanente Estamos muito honrados Disse o prefeito Grande notícia Mais homenagem Que recebe O querido e saudoso Doutor Sócrates Meu querido e direto amigo Falando Doutor Sócrates Já falamos em Didi Vamos falar da seleção brasileira A seleção se apresentou Hoje em Cuiabá Para dois jogos Das eliminatórias Da Copa Sob a direção Do Fernando Diniz Primeiro Venezuela Na quinta-feira E depois No dia 17 Lá no Uruguai Em Montevideo Teoricamente Venezuela É mais fácil O jogo contra o Uruguai Que é mais enroscado Pela rivalidade Pela qualidade Do time uruguai Vamos falar De uma grande atriz Que nos deixou Há 10 anos Ela foi muito famosa Ela morreu com 78 anos No início da carreira dela Ela foi Uma das musas Do cinema brasileiro Dedete De teatro rebolado Depois ela virou diretora Dirigiu vários documentários Até ouvi um filme dela Que eu gostei O Eternamente Pagou E vamos relembrar A participação dela Ela fazia um papel De Brigitte Bardot No filme O Homem do Sputnik Ela contracenando Com o Oscarito Salve Norma Benio O Homem do Sputnik O Homem do Sputnik E o coração vibrar O amor é bom, é bom Quando é platônico Mas depois que eu falo Tudo vira físico Ela tirando uma onda de Brigitte Bardot Foi muito legal Rogério do Cambuci Está irritado com a cobertura da mídia A guerra lá Israel e Ramaz O Ivan Cariri também O Maso de Floripa Manda um abraço Salve a nossa humanidade Está preocupado O Everson do Cambuci Também fala da mesma coisa Está irritado também com A cobertura da mídia O Alain da Ilha do Mosqueiro No Pará, boa noite Pai Sandu na série B Exatamente, salve o papão Bom, já falei do João Leno Faria hoje 83 anos Vocês vão lembrar Foi assassinado Por um fanático lá em Nova York Em frente ao apartamento Que ele morava Ele tinha apenas 40 anos Acho que tem ilustração do João Leno Que depois dos Beatles Ele fez carreira solo Ao lado da Yoko Yoko Ono Que mulher dele Deixou um vazio tremendo Grande, João Leno Grande 83 anos Eu botei no Instagram 85 Depois eu corrigi Para 83 Tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver se tem mais aqui Pimba Lá tem O Faustino de Guaianazes Carlos Alberto Xavier de Santa Cecília Orlando do Tatuapé O Carlos Alberto Do jeito que a grande imprensa fala Parece que o Hamas acordou E resolveu atacar o inocente Israel O Ricardo Finianos da Penha Eu tive a honra de conhecer o Didi e o Vavá Vavá Era a dúvida Era a Garricha de Didi e Vavá Pelé E Zagal O ataque Da seleção brasileira Marco Santana Grande perda A morte Desse grande humanista Dão Mauro Morelli Já falei Vamos botar um pouco mais de música Que dá tempo 160 anos do nascimento Do grande poeta e compositor Catulo da Paixão Cearense Ele nasceu no Maranhão Em São Luís Publicou livros Uma figura considerada Um dos maiores compositores Da história da música brasileira A gente separou aqui Bom, Luado Sertão Para ter uma ideia É dele, né? Essa música foi considerada Um segundo hino nacional Durante muito tempo A gente separou Luado Sertão Na voz da grandiodíssima Grandíssima Maria Bethânia Vamos lá Não há Gente, oh não Luar Como esse Do Sertão A quem me dera Se eu morresse Lá na serra Abraçado A minha terra E dormindo De uma vez Ser enterrado Numa grota Pequenina Onde a tarde A sururina Chora Sua Viu O vento Salve Caturo Da paixão Cearense E salve Maria Bethânia O Zé Ribamar Da Vila Das Mercês Fala que a raça humana Perdeu o sentimento de amor Fraternidade O lonato De Itacuá E a joia Vai ficar tudo Isso mesmo Vai ver a pizza Anny Murilo De Jarinu Estão sempre na sintonia Daniel Centista De Embu O Santos Está tomando tenência De ver Está mesmo Três jogos Logo o seguinte Estive sendo Luiz Carlos Miranda De Pereira De Pereira Diz que o Botafogo Com Tiquinho É um Sem Tiquinho É outro Vamos ao momento de cobrança Que eu sempre falo aqui Faço as perguntas de sempre No final do programa Quem mandou matar Marielle Anderson E por que mataram Marielle Anderson Dos 2035 dias 2035 dias Cinco anos e meio E nada A gente não obtém resposta De quem mandou matar E por que mandaram matar É inacreditável E agora incluiu aqui também Quem mandou matar E por que mataram Mãe Bernadette A Bernadette Pacífico A líder quilombola É mãe de Santos Lá em Simões Filho Região Metropolitana De Salvador Também queremos Essas respostas Vamos encerrar Com o grande Taiguara Grande Taiguara Completaria 78 anos Ele nasceu no Uruguai Mas veio jovenzinho Que o pai dele Por acaso Estava tocando lá Ele teve que sair do Brasil Voltou em 1980 Foi perseguido Teve muita música censurada E ele fez uma música Em homenagem Ao grande líder Comunista brasileiro Grande Luiz Carlos Prest Adoro essa música E é com o Taiguara Homenageando o Prestes Que a gente termina O programa de hoje O Papo com o Zé Na sequência Você fica com o seu jornal Um abraço E até lá Quem só espera Não alcança Mas quem não sabe esperar Erra demais Feito criança Cai E até se entrega Se cansa De lutar O cavaleiro da esperança O cavaleiro da esperança Combate pela paz Para o povo não morrer E até lá Não é Tinha 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 Obrigado.